Hoje tem semáforo da Via Expressa Sul desligado, vamos entender melhor, Camila Leviei tá chegando, vai atualizar a informação, porque lá também tem obra, enfim, tá movimentado o negócio ainda por aí na Via Expressa, né Camila? Sim, Polito, a gente tá acompanhando aqui, durante toda a manhã o semáforo, ele esteve então fechado, aquela parte da via, justamente pra essas obras que são muito aguardadas, principalmente com a temporada chegando, esse que é o principal acesso em direção às praias do sul da ilha. E pra gente saber como é que tá também o cronograma dessas obras, o que podemos esperar aí pra temporada de verão, tá aqui comigo o secretário de Infraestrutura, Walter Galina. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no Balanço Geral. O que que a gente pode esperar do cronograma aqui da recuperação desse asfaltaço aqui da Via Expressa Sul? Como é que tá o projeto da obra? Já tem data pra entregar? Bem, boa tarde, boa tarde, Polito, boa tarde a todos. Na realidade, é importante lembrar a importância da requalificação desta antiga Via Expressa Sul e futura, em breve agora, a nossa Beira Mar Sul, que além da revitalização e da requalificação toda do pavimento, que não é só a colocação, nós retiramos todo o pavimento antigo e colocamos com espessura maior o pavimento novo, nos 5.200 metros das seis pistas. Além disso, nós vamos fazer aqui, estamos fazendo um canteiro de grama, passeios, uma pista de ciclovia, ou seja, uma iluminação diferenciada, a sinalização desta pista, toda a pista que liga do centro para o bairro já está totalmente concluída. E a boa notícia, que eu tô te passando agora em primeira mão aí pro Polito, é que a pista que liga o bairro centro, os 5.200 metros, ficarão totalmente concluídos até segunda-feira. Seu tempo ajudar é segunda-feira, mas com certeza antes do Natal. E já terminando aqui a sinalização, já vamos começar a sinalização lá, vai ficar, a sinalização é feita de modo noturno, aqui não pode ser feito noturno porque a única empresa, usina que nós temos em Florianópolis, é ali no Rio Tavares e ela não tem licença ambiental para liberar asfalto à noite, então ela não pode operar à noite, por isso que a gente tá trabalhando no período diurno. Então tem todo um encaminhamento para fazer, mas estamos em fase final, então passei para você. Acreditamos que a parte da pavimentação asfáltica, da requalificação, a drenagem foi toda já feita também, e nós queremos crer que na segunda-feira, na pior, pode ser na terça, ela vai estar 100% concluída, não vai mais atrapalhar em nada. E o benefício que aqui, que deu, vai ser perene, vai ser para sempre, e a gente agradece inclusive a população que por três dias nós tivemos que fechar duas pistas, apenas três dias nós tivemos que fechar duas pistas, aí deu realmente alguns entraves, mas foi solucionado e temos a certeza que o benefício, além de ajudar a autoestima dos moradores do sul da ilha, além de melhorar a qualidade de vida dos usuários, também vai ser importante para o turista que vai vir para cá via aeroporto. E uma outra obra que a gente também vem acompanhando e que também tem sido feita com bastante atenção do município, é a da Edu Vieira. Como é que ela tá, secretário? Temos algumas outras notícias chegando em primeira mão do cronograma de conclusão dessa obra? Bem, a Edu Vieira, nós chamamos a empresa no dia de ontem, exigimos que seja mais efetiva, já levaram todas as tubulações lá, já levaram a Brita graduada para fazer a base, mas tem que colocar isso em prática. Forçamos a barra, notificamos, multamos e exigimos que tenha mais celeridade naquela obra. Agora, licitação é o seguinte, nós temos que cumprir a lei 8666. Nós somos obrigados a cumprir ali a lei do menor valor. A gente coloca alguns entraves, mas às vezes a gente tem dificuldade com alguma empresa. Essa aqui, uma empresa que surgiu agora aqui para nós, e graças a Deus está trabalhando muito bem, estamos fazendo essas obras aqui depois que ela retomou o asfalto em tempo recorde, e a gente fica feliz. Então, às vezes, podemos ter alguns problemas de uma determinada empresa, como é o caso da Avenida das Rendeiras. Avenida das Rendeiras, nós fizemos duas estações na Avenida das Rendeiras, a parte da Avenida das Rendeiras e a parte da Joaquina, a mesma quilometragem, a mesma extensão ambas. Uma ganhou que tinha expertise de executar a paver, já está pronta. A outra, infelizmente, não ganhou, mas por que não escolheram? Não podemos escolher. A gente tem que definir e cobrar, cobrar muito para que a obra seja realmente executada com eficácia e com eficiência. O senhor falou que já foi cobrado, o município já fez a sua parte, fazendo essa cobrança das obras da Eduvieira. A empresa já sinalizou uma retomada para vocês? Como é que está esse diálogo, né? A obra não está parada, ela está andando. Com menos celeridade, mas está andando. E eles se caram de mandar para nós um cronograma no início da semana. Nós vamos receber esse cronograma para tomar algo mais efetivo naquele sentido. Mas a obra não está parada, ela está andando. Mas a parte da drenagem, a drenagem realmente é mais moroso. Como aconteceu aqui, quando nós estávamos fazendo a drenagem, ficou mais moroso. Então, mais é por causa desse assunto que eu... Mas a gente está trabalhando, a gente acredita que a obra vai acontecer dentro do prazo que a gente estabeleceu para eles. Está certo, secretário. Duas boas notícias, então, aqui para Florianópolis. Já está liberando logo, logo aqui uma dos nossos acessos, então, da Via Expressa Sul. Já vai estar andando a partir de segunda-feira, se o tempo colaborar, se São Pedro quiser ajudar a Floripa. É com você aí no estúdio, Polito. Obrigado.